É, ostentação é isso, é ir no posto de gasolina e encher o tanque, tá? Isso que é ostentação hoje em dia, porque pensa no combustível caro, gente, onde o nosso Brasil vai parar, gente? Deus me perdoe, Deus tem de misericórdia da gente, poxa vida, moramos perto da Petrobras, perto da Regap. Aí vem o preço do combustível, acabei de abastecer aqui no posto BR, Petrobras, Deus tem de misericórdia, mais caro do que nos outros lugares. Coloquei álcool, álcool, a 4 e 59,9 o litro de álcool, gente, álcool, gente. Ô meu Deus, tem de misericórdia de nós, Senhor, onde esse Brasil vai parar, onde nós iremos chegar? A guerra é política, a guerra é entre os governadores, entre o governo federal e os outros aí, que todo mundo sabe que isso é uma guerra política. É um querendo derrubar o outro aí, né, porque é o alto poder, né, quem governa realmente aí o Brasil. E infelizmente quem paga, somos nós trabalhadores, quem paga é o povo. Infelizmente, gente, Deus, só Deus, nosso Deus, Jeová, pra ter misericórdia de nós. Porque você ir pagar 4,59 num litro de álcool, gente, e um salário mínimo ser mil reais, gente, mil e pouquinho. Ou você para de andar de automóvel, compra um jegue, ou então, eu não sei, porque eu trabalho longe da minha casa, então, eu necessito do veículo, gente. Eu necessito do veículo pra me ir trabalhar, pra me transitar, porque se for de ônibus, o ônibus, ó também, a passagem tá muito cara, gente. E os horários não batem com o meu horário de plantão. Então, gente, onde nós vamos chegar? Não só eu, tanta gente que depende aí do carro, né, os motoristas de aplicativo, os taxistas aí. Onde nós vamos chegar, gente? Eu preciso de trabalhar com o meu carro. Pessoas que precisam do transporte público, olha o valor da passagem. Ô meu Deus, ô Jesus, Deus tem de misericórdia da gente, de todos nós. Só o Senhor, pra não salvar e ter misericórdia da gente, nesse momento, em todos os momentos, né, meu Pai? Ô glória a Deus, graças a Deus, Deus seja louvado para todos sempre, amém.